Veja só, Paulo Oliveira, boa noite, doutor. As instituições de cartão de crédito com seus juros estratosféricos entram na justiça para requerer tal medida, suspensão da CNH e que fase do processo corra o risco. Paulo, eu já fiz uma explicação grande sobre isso daí, tá certo? Então você corre o risco quando o processo está na fase de execução, quando o juiz já manda pagar, tá? E quando isso aplica isso aí, Paulo, ao devedor, quanto mais. E não é só isso não, tá certo? Não é só a suspensão da CNH. Se você vem acompanhando a decisão do STJ aí, você viu que ele disse que é constitucional também a suspensão do direito da pessoa fazer o concurso público. Olha, sinceramente, eu achei que isso daí, o judiciário está se excedendo. Veja só a situação da pessoa. A pessoa está desempregada, está estudando para o concurso público, está sem dinheiro e agora vai também ser impedida de fazer concurso público. Onde nós vamos parar? Então isso daí está muito difícil para a pessoa. É claro que isso aí, como eu já falei para você, se aí se aplica ao devedor, quanto mais. Que aquela pessoa que nunca paga as dívidas, fica enrolando sempre e sempre está aí mostrando dinheiro, sinais exteriores de riqueza. Se continuar assim, está bom. Para aquela pessoa humilde que está aí no rala, então ela vai conseguir escapar disso fácil. Mas para aquela pessoa que está fazendo o concurso é muito difícil. E além do que, o banco vai alegar que a pessoa é um devedor, quanto mais, vai juntar algumas provas. De qualquer forma, você vai ter que constituir um advogado para embargar a execução lá, para fazer a sua defesa, falar que você não é um devedor, quanto mais. Então isso ficou muito difícil, está muito pesado. E agora, depois dessa decisão do STF, a coisa vai ficar pior. Por isso que o grande lance é não dever. É você não renegociar uma dívida prescrita, é você conhecer os seus direitos. Então você quer conhecer os seus direitos, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, que lá que tem muita informação. É igual a nossa live aqui, o link está aqui embaixo. Se você estiver assistindo o Corte Amigo, clique aqui e entre no nosso grupo do WhatsApp, que tem muita informação para você, tá?